olá pessoal tudo bem com vocês então hoje eu quero mostrar pra vocês a atualização do meu enxerto de rosa deserta em raiz tá essa é essa planta aqui essa raiz aqui isso aqui não não é um caule mesmo que pareça não é um caule gente era só uma raiz de uma outra planta que eu tenho aqui no espaço e ela veio a morrer né planta apodreceu e morreu não consegui recuperá-la mas eu também não queria perder totalmente a raiz e eu resolvi fazer o enxerto nessa raiz teve uma menina que perguntou aí não é porque você não deixou brotar e tal porque isso aqui gente não tem gemas de brotação isso aqui é tudo raiz tá o caule começava aqui em cima bem aqui em cima e para não perder a a raiz eu resolvi fazer esse enxerto e postei para vocês no vídeo e agora eu vou tirar a o saquinho né de enxerto para ver se deu certo pelo que eu observei aqui já deu certo tá bom deixa eu mostrar aqui para vocês olha aí pessoal olha aqui o a o pontinho de brotação deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui melhor para gente olha que coisinha linda então esse enxerto ele deu certo tá bom eu peguei gente ó peguei um carro uma raiz da planta que tá já tava morrendo já tava morta uma raiz tava preservada e eu enxertei aqui em cima tá eu peguei um outro veja que a bitola é diferente tá mesmo assim ainda deu certo então mesmo perto na planta não perdi completamente eu perdi só uma parte ainda consegui preservar essa tá certo gente mais a frente eu vou mostrar para vocês depois que ele brotar né e acompanha aí no canal tá certo se inscrevam para acompanhar vejo outros vídeos também que hoje outro vídeo eu mostrei como é que eu fiz isso aqui olha aqui o o a regiãozinha de do enxerto bem bem cicatrizado tá então tá lindo tá lindo mesmo tá gente é isso é eu vou na no meu próximo vídeo vou fazer um transplante vou mostrar para vocês com substrato tá certo e é isso valeu pessoal um abraço fiquem com deus e tchau tchau